Vamos fazer aqui o evento sazonal? O que que tem aqui pra gente? Ah, hoje é o backstage, né? Pra quem não pegou o Rimac, vai pegar o Rimac. E a Ferrari 250TR, deixa eu ver aqui o que que tem na loja do Forzatom. O que que tem aqui na loja do Forzatom? Ó, carro nerfado. McLaren 720 nerfada, não quero. E um Mini Cooper Coupé, né? Também não gosto de carro assim, porque aqui não tem como fechar a capota quando tá na rua. Então pra mim isso aqui não tá interessante não. Vamos fazer aqui, vamos ver aqui os mais fáceis. Esse aqui de tirar foto, né? Ah tá, é pra gente tirar uma foto de qualquer carro fora de estrada extremo lá no Lamarçal. Isso aqui é muito fácil. Deixa eu entrar no mapa aqui, vou só deixar os eventos sazonais. O Lamarçal fica aqui, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui é o Lamarçal. Entra aqui, fica perto de Astimó. Carro fora de estrada extremo, né? Fora de estrada extremo. Aqui, ó. Fora de estrada extremo a gente tem esse monte de opção aqui, né? Muitos carros, tá? É, gente, eu vou com esse carro aqui, tá? É o Jeep. Show de bola. Esse aqui é o mais fácil, né? Vamos ver o próximo aqui, ó. Temos esse aqui, gente, que é a placa de perigo, né? Eu não tô lembrado dessa aqui não, mas vamos lá ver o que que é isso aqui. Bora. Tem que cair bem no meio da rua, né, véi? Opa, 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 opa. Deu bom, deu bom. Deu bom. Deu bom. Tem que cair bem no meio da rua. Esse aqui é o Porsche Cayman 2015. Esse carro aqui tá lá no leilão. Ele é top no inverno. Vamos ver aqui o próximo aqui. Qual que é? Vamos fazer essa área de velô aqui. Uma área de velô. Tem que passar aqui com a média de 214. É o desafio do sazonal. 214. Só um minutinho, Biel. Só um minuto. Caralho, véi. O carro não vira aqui. Vamos lá. Vamos lá. 219. Tem que ter coragem naquelas curvas ali, viu? Esse aqui é o VUCA de São Forza. Esse carro aqui é baratinho no leilão. A Polo consegue. Tem que ser um carro S2 bom de manobra. Tem um monte aí. Dá uma olhada na lista de top carros S2. Vamos ver o próximo aqui. É esse radar de velocidade aqui, ó. Tem que passar. Tem que passar aqui a 313. Beleza. Eu vou começar daqui, ó. Vamos lá. Vai, vai, vai. 315. 314. Conseguiu? Achei que não ia dar, não. Gente, Remark tá lá no backstage, tá? Hoje a gente vai pegar o ponto do backstage pra pegar esse carro aqui, viu? Qual que é o próximo agora? Agora vamos fazer as corridas, né? Eu vou deixar esses dois online aqui pra depois, se caso precisar. A gente tem uma corrida de rua aqui. Corrida de rua, corrida de rua e corrida... Vamos fazer essa aqui de... Acho que é rali. Vamos fazer ela. É rali mesmo, classe A. Vamos lá. Vamos fazer aqui a corrida. Classe A, né? Olha só. São três corridas que tem que fazer de rali desse evento. Se entrar em outro campeonato, vai cancelar o progresso desse aqui. Já era. Gente, eu vou deixar compartilhada a Black Series 2012 e o Audi RS4. Eu vou com a Black Series. Vamos lá. Tonagens compartilhadas. Ó, tinha o Alfinha aqui também, classe A, né? Esse carro é bonito, cara. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vira aqui. Depois eu vou ver se eu converso com a Fernanda Tardelli. Dar umas dicas pra Fernanda Tardelli. Bora. Boa tarde. Igualdo. Na. Ti. Lu não fique pistola, mas o Amiuron Sujão e Sujão deveria levar 30 segundos de punição. Ah, eu não tô bravo não. Mas é... Olha depois a... O... Como é que é? Foi o... Acho que foi o Pietro Fittipaldi. Ele falou sobre esse incidente com o Hamilton. Ele disse que foi de corrida. Eu acho que... É... É... Que nem ele falou e outros caras falam, mano. Que tipo assim... Se for pra ter Fórmula 1 pra passar só quando abre a asa com DRS, perde a graça, pô. Tem que ter briga. Tem que ter briga. Tem que ter carro. Antigamente, na época da Ayrton Senna, era isso aí, doido. O cara metiu o louco. O cara metiu o louco, hein. Agora não. Agora só pode ultrapassar abrindo a asa, pô. Aí é... Eu quero ver nesse... Esse novo carro da Fórmula 1 aí. Ele não tem turbulência, não. Os caras vão passar desse jeito aí, ó. Vamos usar e passar até por fora. Porque não tem turbulência mais. E vai ter um monte de carro que vai queimar o motor. Eu acho que tem que ter esse tipo de tentativa aí. Tem que ter uns caras loucos pra passar com a faca nos dentes. Porque, tipo assim, essa Fórmula 1 de hoje... Se o piloto... O que? Né? Mas esse novo carro vai proporcionar isso. Vai ser fodão, Donatello. Vai. Ele... Ele não tem... É... Ah, meu Deus. Eu vou capotar. A engenharia dele é totalmente... A engenharia desse carro aí... É na pegada daqueles modelos antigos, sabe? Da época do... Do Nick Lauda. Que o aerofólio do carro é pequenininho. O aerofólio traseiro. Aí você só vai... O pessoal só vai poder trabalhar... Com a questão da parte inferior do carro. Pra grudar no chão. Isso não vai gerar... É... Turbulência pra quem tá atrás. Porque quem tá atrás na... Quem fica atrás... Sofre muito. Tanto é que o Hamilton não tava conseguindo ultrapassar o Leclerc. Por causa da turbulência. Quem fica atrás desgasta muito pneu. E não tem vácuo. É tipo o vácuo do Forza. Evento concluído. Ganhamos o Ghibli. Gente, já completamos aqui 50%. Ganhamos o Backstage. Vamos ver aqui o próximo. É... Agora vamos fazer essa corrida aqui pra pegar o Runigan. Classe B. Nossa, velho. Corrida de rua. Classe B. Esperava uma classe S. Bora. Vamos entrar aqui. Tem esse Skyline. Tem esse 944 Turbo. E tem o Toyota Supra. Eu vou com o Supra. Bora lá. Bora lá, Supra. Brian. Eu não curto muito essa pegada de jogo assim, não. Não sei, cara. Eu nunca joguei, não. Não é bom falar, não. Porque eu nunca joguei. Não sei se o pessoal aqui do canal gosta, né. Mas eu gosto de carro. Eu gosto é de carro, sabe. Esses outros jogos aí. Eu jogo que nem o CS, mas eu não sou bom. Todo mundo joga o CS, né. Porque é por causa da época da Lan House. Lan House só tinha CS e Need for Speed. CS e Need for Speed é aqueles jogos... É... Estilo... O LOL. Estilo LOL. Que você ficava construindo a casinha. Depois você criava uma sociedade e ia pra guerra. Ah, meu Deus. Sai da frente, velho. Que isso? O que você tá fazendo aqui? Você nem é, JDM. Obrigado, Bruno. Três meses. Muito obrigado. Obrigado. Ai, meu Deus. Ai, olhar pro chat. Obrigado. Warcraft. Warcraft. Esse aí eu joguei, viu. Esse aí... Ai, gente. Pelo amor de Deus. O que vocês estão fazendo? Warcraft. Nossa, cara. Eu joguei... Sabe outro jogo que eu jogava muito, muito? Gambaldi. Caraca, mano. Eu trabalhei no Alan House, mano. Nossa. Moço, o cara que trabalhava na Alan House aqui em Goiânia, ele era popular na escola. Alan House do Muka. Gente, vamos lá na Alan House do Muka. Nossa, era massa, velho. Era massa. Quem nunca quis trabalhar no Alan House, né? Eu trabalhei na Alan House. Lá não dei lucro nenhum pra Alan House do cara. Mas o cara também comprou uma geladeira pra vender sorvete. E a geladeira dava mais prejuízo que... Pelo amor de Deus. A R12 Gaming Oficial. Eu achava que ele já me seguia. Oh! Thank you! Oh! Vou me lascar aqui na corrida. Nossa, mano. Olha essa. Thank you! É o Nick? Concluímos o evento aqui e ganhamos o Runiga. Quem me segue mesmo desde o ano passado é o Don John Song. Vamos ver aqui o próximo evento aqui. É esse aqui, né? Corrida de rua. Classe B de novo. Ô, Forza. Vamos lá. Vamos entrar aqui no evento. Tá mostrando um Toyota Baje aqui, velho. E é com o mesmo carro. Vamos com esse carro aqui de novo. Bom dia mesmo. Que eu acordei agorinha. Bora. Oi, é 30 OZ. Beleza? Como funciona esse negócio de... Salinha? Ah, é tipo assim. É... É... Vem um monte de... De caras que estão assistindo a live. Eu chamo pra jogar. O pessoal vem. Eu chamo todo mundo e cria uma sala pra gente correr. Porra, caminhonetona aqui. Mano, o que tem a ver essa caminhonete aqui, velho? Nesse evento. É porque ela é JDM também. Capota Lux. Que carrinho é aquele? Eu vi que o pessoal do Horizon 5 tá fazendo uma petição aí pra trazer um Nissan, velho. Esqueci o nome desse Nissan. É por isso que às vezes a gente vê uns carrinhos no Forza Horizon 4 que nem aquele Renaultzinho que é feio pra caramba. A gente não gosta, mas tem o pessoal que é lá de fora que gosta do carro. Tipo a gente... Aqui no Brasil mesmo, a gente... Se tivesse um Forza aqui, a gente ia querer o Uno, né? Aí os gringos iam pensar assim... Pô, velho. Tanto carro top. Os caras querem esse carro quadrado aí. Que isso? Os caras não iam entender nada. Tá rolando uma petição aí pro carrinho aí. Uma petição nas internets. Bora, bora, bora. Ontem caiu o FPS... Nossa, ontem o FPS no Motor Sport tava... Pelo amor de Deus. Oi, Matheus. Tudo bom? Ontem tava terrível. Terrível. Aí fica ruim demais. No console, eu vou falar pra você. Não tava... Tava travando tanto assim, não. Nossa, eu vi o Assetto Corsa Competizione no Xbox Series S. O Felipe rodando a 45 FPS na chuva. Só freno. Caraca, velho. Ele é mal otimizado demais pra console, mano. Dá não. Só o antigo que roda 60 de boa. Mas o novo, o Competizione, na chuva... Meu amigo. No seco, até que é de boa. Ele fica entre 59 e 60. Se joga no Ones, né? O Ones é um console já bom, já. Já é bom. Porque tira muitos recursos que tinha no Ones. O Ones. O Ones. O Ones. O Ones. O Ones. A memória fica reservada pro Kinect. Ficou a memória ali que não pode ser utilizada. Ela é do Kinect. Ou seja, já consome. Fora as outras coisas. O Onifet, ele não tancou muito bem, né? Ele quase falha o Xbox. Concluído o evento. Ganhamos aqui o Toyota. Gente, concluímos aqui o evento. Ah, fizemos... Ah, tá. A gente fez 80%. Fizemos 80% aqui. Já ganhamos até o Camaro aqui, maluco. Agora, vamos... Terminamos tudo aqui, tá? Vamos fazer aqui o Forzaton. Adquire e pilote qualquer sedã retrô. Vamos aqui. Sedã retrô. Sedã retrô. Retrógrodo. Mano, olha. Tem um 55 aqui, velho. Mas eu acho que quase ninguém vai ter ele, né, velho? Tem essa Mercedes aqui, 1990. Essa BMW M3. Tem essa M3 Classe C aqui. Mas eu prefiro essa aqui, né? E tem esse aqui. É pra quem já tem. Esse carro aqui é de evento sazonal. Com esse aqui deve ser mais fácil fazer isso aqui, eu acho. Mas vamos com essa aqui, ó. S1, beleza? Pronto. Adquirimos o carro. Vamos ver o próximo aqui, o que que é. Agora a gente tem que andar 32 quilômetros com o nosso carro. Eu vou fazer Colossos. Golias, né? Vou fazer Golias. Eu vou fazer um evento de duas voltas aqui em Golias com esse carro, tá? Colocar no lugar dessa MC12 aqui. Deixa eu tirar ela aqui, Macerati. Tira ela. Nossa, 32 quilômetros, cara. Que isso? Deixa eu ver aqui. Colocar duas voltas. Verão, S1. Beleza. Duas voltinhas. Vamos lá. Na hora que aparecer a mensagem, aí eu paro. Acho que nem precisa dar duas voltas aqui, não. Acho que uma volta... Uma volta e meia eu acho que dá. Ó, conseguimos. Ué, nem andou tudo isso. Nem andou tudo isso. Conseguimos, conseguimos. Vamos ver aqui o próximo evento aqui. Olha lá, gente. Ganhe três estrelas na paca. Na paca? Ah, não, véi. Puh. Depois vocês falam que eu bombei no supletivo, né? Ganhe três estrelas na paca de perigo. Aí é foda. No moinho da brother. Paca de perigo foi de cair o cu da bunda, véi. Na moral. Ganhe três estrelas na paca de perigo do moinho da brother. Cadê a paca de perigo aqui? Moinho da brother, gente? Qual que é esse moinho, gente? É lá em cima, né? Ah, o moinho da brother. Três estrelas. Tem que pular quantos metros? É 300 metros? Ixi, Maria. Vou ter que entupir esse carro de motor. Vou daqui, ó. Bora. Sai. O bichão tá virando ainda. Olha que sacanagem, velho. Aquele carro ali. Meu Deus. Ixi. 360. É 390? Deu, 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 deu. Gente, eu fiz duas tunagens. A da corrida e a da placa de perigo. Mas essa aqui também tá virando. Vamos ver aqui o próximo. É o quê? É... Com o nosso sedã retro, vença uma corrida. É... Corrida de rua na cidade nova de Edimburgo. Aqui, ó. Cidade nova de Edimburgo. Essa corrida aqui, ó. Vamos lá. Ai, ai. Botei pneu de rali. Diminuiu a aderência do carro. Ele ainda tá bom. A brabeza. Ele aponta bem na curva, né? Trezentinho pra esse carro aqui não é nada, não. Bora. Foi com esse carro aqui que o Ayrton Senna andou em... Aí no Burgrim, né? Um evento aí da Mercedes, eu acho. Correu com o Niquelauda, parece. Tô ligado que rolou um evento aí. Bora. É essa aqui mesmo, gente. É essa corrida aqui mesmo. É essa corrida aqui mesmo. É rápida. É corrida rápida. O carro vira bem, mano. Deve ser o peso dele, porque ele tá virando bem demais. Galera, concluímos aí o evento sazonal, hein? Ah, ganhamos aqui a Ferrari. Show de bola. Concluímos aqui o nosso querido evento sazonal. 80%. Pegamos o ponto do backstage. Vamos ver aqui o que tem aqui no Super 7 pra galera pegar. Ah, tem um corvetão novo, hein? Que eu vi a galera perguntando. O corvetão novo aqui, gente. Ó, top. Deixa eu ver aqui. Vamos lá na loja aqui, ó. Do backstage. Vamos ver o que tem aqui na... Ah, cara. Esse carro aqui é apelão tração traseira, viu? Anda demais tração traseira. Muita apelão na S1. Esse carro aqui é nerfado. Eu vou nesse aqui, mano. Esse aqui, quando cai Colossus na S1, é brabíssimo, velho. Eu vou nesse carro aqui. Eu já fiz o vídeo falando dos carros que compensa pegar aqui. Bugatti aqui, ó. Top carro na chuva. Classe S2. Rimac é o primeiro que tem que pegar pra fazer os eventos sazonais. Runiga, carro excelente no inverno aí na classe S2. E pra fazer os desafios sazonais também. Tem a McLaren aqui também. Excelente carro no modo online. Esse aqui, top carro. Apolo. MC12, top. Corsa, mesmo nível do Apolo. MC12 tem mais final, hein? O Buick, eu acho que ele é top na classe A, tá? Eu não tô lembrado muito, não. Esse carro aqui é top, né? S1 em classe A, Bonishake. Esse carro aqui é top, classe A, circuito, tração dianteira. Esse carro aqui é top, classe S2, velocidade. Esse carro aqui é top, circuito. Muitos anunciaram gris legendes, mas vai demorar pra lançarem. Uhum, eu fiquei sabendo. Se lançar esse ano, esse ano, Forza Horizon. Ninguém quer lançar jogo junto com Forza Horizon 5, porque vai ser atropelado. Vapo! Aí os caras vão deixar pro ano que vem, entendeu? Porque se, meu filho, lançar jogo no mesmo ano de Forza Horizon, vai morrer. Vai nascer morto. É isso aí, gente. Terminando isso aqui, todas as tonais estão compartilhadas pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.